Fala galera, beleza, mano, vocês estão vendo aí, eu tô gravando como assim lá, fala aí, mano E o seguinte, mano, o que que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma coisa muito rápido, velho, que não é assim Mostrando, aqui dali, ó, deixa eu dar um zãozinho aqui, ó, mostrando isso aqui, ó Eu vou mostrar direito, beleza, pra vocês, mas uma coisa que eu quero mostrar, velho É, as tatuagens minhas, deixa eu falar assim, mentir essa tatuagem Tatuagem, não, 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 eu tenho tatuagem de mentira, beleza É de mentira, sim, é falsa, só que ela fica por uma semana, entendeu Eu vou mostrar aqui, ó, bem aqui, ó, essa aqui tem Dá pra mostrar um jeitinho, mas dá pro gasto, beleza E essa aqui que eu vou mostrar aqui, gente, ó Então, tum, 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 tum É essa daqui, velho O que que eu tenho aqui, mano, que é tipo assim, mano Esse aqui, é hashtag TMC, quem não sabe hashtag TMC É, o que que é que é que é que é Hashtag TMC, é do Minha Craft BR, beleza Então, é o seguinte, mano, é deixa aqui o like Se inscrevendo aqui no canal, aqui, ó Ou aqui, né, sei lá, bem aqui embaixo Então, mano, aí E o seguinte, mano, então, mano, se vocês quiserem mais vídeo desse Só deixar muito joinha nesse vídeo Quando bater 20 likes, eu vou fazer outra tatuagem, beleza Se vocês bater 20 likes, eu faço outra tatuagem E em outro lugar, é claro, né Não, que não seja aqui Só que aí eu vou Passar de uma semana Eu vou ter que apagar Vou ter que apagar, né Apagar o Aquela tatuagem, beleza Então, mano, é o seguinte Essas tatuagens aqui, velho Eu fiz aqui, mas não tá assim Não tá bom, muito boa, né Muito boa, muito boa, assim, né Mas beleza, mano Então, é hora de mostrar aqui E, mano, é o seguinte, velho Essa tatuagem aqui, mano É Eu fiz assim, fica uma semana só E depois ela vai sair Sai do nada, entendeu Só Beleza Mas vai ficar alguns rastros Então, eu vou Queria apagar ela Depois de uma semana E vou fazer outra tatuagem, belezinha Então Se vocês quiserem deixar Mano, deixa muito like nesse vídeo Muito, nesse vídeo, beleza Eu fiz até agora Eu fui olhando o cara ali O cara tá achando muito, beleza E Então, mano Foi isso mesmo, mano Tá, velho Foi isso mesmo, mano Quando o cara fez pra mim, velho Mano O problema, velho Quando o cara fez pra mim, velho É Tipo assim É Tipo Quando o cara fez pra mim Não doeu, não doeu, né Só que na hora que ele tirou a agulha Não, não é agulha, né É pincel Só que isso aqui É É a tinta que dura uma semana E de adulto, mano E de adulto também tem, só que dura infinitamente Beleza Beleza Eu escolhi isso por uma semana só Beleza Tomando vídeos aqui, mano Ficou muito da hora Essa Esse Esse hashtag tem MC aqui na minha veia Agora eu tô pensando na minha veia Não tô pensando na minha veia É demais não mostrar Beleza Aqui Tem MC É tinta mesmo, beleza Foca Não quer focar Ah, o dedo Beleza, mano Então, mano E também Isso aqui que eu te mostrei É VT Não dá pra focar direito Porque ele Eu já tô com ele um pouquinho Tempo já Belezinha E isso aqui Hashtag tem MC, beleza Então, mano Vocês viram aí Tipo Vocês viram que Foi assim, né Que eu vi Beleza Então Vejam como vocês fazem esse vídeo Ih, mais uma coisa Fica curioso aqui Como que eu faço meus tubineiros Né É, eu sei Tio, meus tubineiros A tubineiros de hoje Vai sair bem aqui Vocês viram Vocês tão vendo Tira e coloca de novo no meu vídeo Vocês vão ver a tubineiros Que eu fiz Foi bem aqui, ó Que eu fiz, beleza E, na verdade No caso aqui Eu vou fazer ainda Enfio bem aqui Enfio bem aqui Bem aqui Aí Ele aparece Que eu vou mostrar Essa aqui, entendeu Então Deixa eu gostar E até o próximo vídeo E Galerinha Ó Eu vou deixar esse vídeo E Valeu Tchau 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 Tchau